Este vídeo é patrocinado pela Joinville Games A loja com os melhores preços para os seus consoles games e acessórios Link na descrição e no card acima Olá amiguinhos, aqui quem fala é de Educaro Encanador Chapado E eu tô aqui hoje pra... Mais um vídeo da Weekend Play Que coisa horrorosa É pessoal, é isso aí, estou aqui pra mais tristezas na Weekend League Acho que eu vou dar um nome pra essa série de tristezas na Weekend League O modinho triste Mas tá valendo, essa semana como vocês estão vendo aí na tela Eu estou usando este time Na verdade este time eu só usarei pelas duas primeiras partidas deste vídeo Eu mudei ele no meio do vídeo, porque tava ruim demais Então vocês já esperam que vai acontecer nos primeiros jogos Mas tá aí, é o time que eu mudei aí com Gabriel Jesus, De Bruyne, o Eksen, o Dele Alli, Matuidi, Benatia, Alexandre, Cochione, Bakayoko, Walker e o Tchek Tá pessoal, é esse aí, na reserva a gente tem o Del Piero, o Henry, os dois de empréstimo né E também o nosso querido Morata, o Once to Watch Esses são os nossos três reservas, mas eles não serão utilizados neste vídeo, tá pessoal Então é isso aí, esse é o meu time Tentei fazer um time mais cadenciado E como a gente vai ver daqui a pouco no gameplay Não deu muito certo não Mas beleza, vamos lá pessoal, vamos começar aqui o gameplay Vocês estão vendo aí que o meu adversário tinha esse time bem modesto aí Da série A né cara, tem ali O jogador mais caro se não me engano é o quadrado desse time, time bem de boa Mas legal, time né, legal, tem umas cartas boas ali O próprio quadrado é muito bom, esse belote no ataque tá uma apelação Monstro, a zaga é muito boa Então tá aí, time da hora, time show de boelhinha E vamos lá, vamos ver como é que foi esta partida A gente começa aqui dando um bom lançamento aqui A gente faz meio que uma cagada e... Viu? Acabou o jogo Acabou o jogo Acabou o jogo Não aconteceu nada Foi um dos piores jogos que eu já joguei na minha vida Ele deu cinco chutes, mas olha de onde foi o chute Tudo no meio da rua Tudo horroroso, eu também não consegui fazer nada Tava um jogo travado, nós dois tínhamos travado Tava uma beleza Ninguém ia pra ataque, ninguém ia... Tava uma bosta, tava uma bosta E aconteceu a mesma coisa na prorrogação Ninguém jogou porra nenhuma Mas nos pênaltes aconteceu uma coisa muito estranha Vocês vão ver, vocês vão ver o que aconteceu nos pênaltis Lá vai ele Se prepara com a Ponto Gomes Que entrou aí no segundo tempo Bateu E eu peguei Fui lá Chexão, chexão Do capacetão Foi lá, pegou Bem a bola Deu fico com o Gabriel Jesus Bati bonito Fiz o gol Show de boela E o que acontece estranho Vai vir em agora Eu não sei se ele quitou Eu não sei se caiu a internet dele Eu não sei o que aconteceu A gente pode ter algumas Suposições Visto do jeito que aconteceu Como eu peguei o primeiro pênalti Depois eu fiz Pode ser que ele tenha tentado fazer aquele negócio Pra ferrar a gente De quitar Pra que eu tome a derrota E ele... Quer dizer, o jogo não vale nada pra mim Mas não foi isso que aconteceu O jogo me deu a vitória Vocês viram ali Eu ganhei a partida E, de novo, agora também é algo Eu vou comentar enquanto passa Esse timaço aí que vocês estão vendo Não vou nem comentar essa partida Porque eu fui estuprado Vocês vão ver aí os lances, né? E o cara joga muito aí Não tem o que falar Mas assistam os lances do sendo estuprado aí Mas vamos falar lá sobre aquele desconect, né? Eu ganhei a vitória ali, eu creio Porque eu já tinha feito um pênalti Então, como eu fiz aquele gol de pênalti E eu estava ganhando naquela situação O jogo acabou me dando a vitória Mas aí é uma coisa que a gente vai testar também Será que se o cara quitar ou cair a conexão Quando tiver nada de expulso de pênalti 0x0 Tipo, se eu tivesse pego aquele pênalti É... Dele E ele nem tivesse esperado eu bater Ele tivesse pegado e quitado Será que eu também perderia o jogo? Será que daria a vitória pra mim? Não sei É algo que a gente precisa testar E, de novo, não sei se ele fez isso ou não, tá? Não estou aqui jogando no adversário Pode ser que tenha caído a internet dele A gente nunca tem como saber isso, de certeza Mas é uma situação bem esquisita, né? E aí vocês estão vendo Já tomei 3x0 Nesse gol foi meio bosta, né? Primeiro pau Eu acho que é um absurdo esse tipo de cabeçada Mas, minha zaga A cabeçada não entrou, né? Minha zaga também não foi rápido o suficiente Pra roubar a bola ali Na volta essa aí Eu joguei Eu mirei lá no Alexandre Eu carreguei duas barrinhas de futebol com o Tchek O Tchek fez isso aí Ô, Tchek Vou fazer um bíceps aí na academia Que tá mal, hein? Tá mal, jogou mal A gente quase faz golzinho de um ralho no final Uma cortada Deu essa bela defesa aí Espetacular E esse jogo não tem nada que eu falar Fui estuprado Vocês vão ver aí Pelas estatísticas Olha da onde foi Todos os chutes do cara Tudo dentro da área Geralmente quando eu reclamo aqui É porque O cara deu 11 chutes Mas tudo de fora da área Lá de longe e tal Aí tudo bem reclamar Mas esse aí não tem que reclamar não O cara jogava muito Fez 4x0 ali com facilidade Jogou muito bem E foi esse jogo Que me fez mudar de time Eu mudei Não mudei tanto assim Tirei o Eriksen e o Dele Ele não tava gostando muito De nenhum dos dois E tava achando o time bem lento Pra falar a verdade Tava bem travado Então eu vim trazer pro time O Mané Player of the Mount O jogador do mês Que tá ali pela ponta esquerda E o Marese Informe aí Pela meia direita Mudei a formação Abrir em vez de ter 3 meias Tem um meia direita Tem um meia esquerda E um meia Então tá ali Ficou ali Aquele jeito que ficou o time A gente vai direto Pra primeira partida Com esse time novo Enfrentando Griezmann Dembélé Martial Ferdinand Nazaga Tem ali também O Vidal Timas Cantê E tal E só vou mostrar pra vocês O negócio O Marese é 86 O Marese é 85 E o Sané é 86 Mas dentro do jogo Eles são 87 Maravilha Isso aí que a EA faz É uma besteira Não sei porquê É bug Eu acho que é Porque assim Os atributos da cartinha É pra dar 87 Mas como elas são cartinhas Com upgrade Ela não pode ter O overall da cartinha Então ela tem que ter o overall Um a mais Do que o jogador é Como o Marese é 84 O overall que ele tem a mais Vai ser 85 Então o informe dele Vai ser 85 Mas os atributos da carta Os atributos que estão ali Escritos dentro do jogo É de um jogador 87 De overall Então é pra vocês entenderem Como é que funciona isso aí Porque geralmente Isso acontece em informe Ou em algumas outras cartinhas Tem umas cartinhas normais Também acontece Mas a maioria dos informes Tem esse problema Ele tem um overall diferente Do overall da própria cartinha E esse jogo aí Também foi outro jogo Que foi uma fatalidade Foi um jogo bem pegado O adversário jogava bem também Pode ver aí pelas estatísticas Foi uma fatalidade ali Num contra-ataque Uma bola que eu perdi Ele meio na sobra Ele tinha o Neymar O Neymar passou voando ali Pelas costas do meu zagueiro E acabou fazendo um gol Não tem muito o que fazer Não tem muito o que chorar aqui também Depois a gente vai com esse jogador aí Que botou o meio esquerdo E o meio direito Ali no meio central Pace Abuser Esse aí é o Pace Abuser De primeira Meu Deus Do meio pra frente É só Pace Mas tá valendo Não tem problema A gente fala isso só pra tirar sarro A galera fica brava Que nem da outra vez Que eu falei Que quem muda Pausa pra mudar a formação No começo é babaca A galera fica brava É tudo piada aqui Galera Vocês são meio malucos Mas tudo bem Tá aí Eu faço esse belo gol Com o De Bruyne No começo E cara Nessa partida Como tava gostoso Jogar com esse time A movimentação Não é só a movimentação Dos caras Abrir espaço Isso aí tava bom também Mas o De Bruyne E o Gabriel Jesus Eles estavam se mexendo Bem demais No quesito de controle de bola Tá ligado Olha essa virada do De Bruyne Cara É difícil de acontecer Nesse FIFA Os caras travam Você girar assim com o cara É muito difícil de acontecer E tava acontecendo bastante Nesse jogo Os jogadores estavam bem soltos Parecia E cara Esse gol Mano O que eu apertei ali Pro De Bruyne Chutar essa bola logo Pra ele se jogar É um absurdo Antes de ter começado a jogar Aqui esses jogos da Weekend League Eu tava jogando o PES Joguei uma partida do PES E o PES Quando você aperta o botão Mais de uma vez Quando você começa a apertar Rapidamente O jogo entende Que você quer muito Ir na bola Então Seja um passe Seja um cruzamento Qualquer coisa O jogador se joga na bola Ele tenta Sei lá Ele tenta O mais rápido possível Atingir a bola Então É isso que eu tentei fazer no FIFA No FIFA Tecnicamente É pra ser isso também É pra acontecer isso Eu lembro que isso acontecia Pelo menos nos FIFAs antigos Não sei se desses novos aqui Não tem acontecido muitas situações Pra isso acontecer Mas no PES Mano É muito legal Funciona muito bem isso lá no PES Você aperta E o cara Realmente É uma bola Você vê Acho que o zagueiro vai chegar Antes que eu Você aperta bastante O cara se joga Dá tipo um carrinho Pra acertar a bola Isso é muito legal E Eu tentei fazer isso ali Com o De Bruyne Você viu que ele não fez Apertei pra pular Mesmo que ele errasse a bola Ia ser culpa minha Que eu tentei pular Ele não fez Ficou todo calmo E coletado ali E bateu ainda Bateu a bola Passou na cagada ali No meio de todo mundo Pra eu fazer o gol Então é uma daquelas situações Que você se pergunta Será que Eu sou bom A fazer esse gol Ou Porque não foi isso Que eu quis fazer O que eu quis fazer É a chuta de qualquer jeito ali O jeito que o jogador Se comportou Foi o que? Ele parou Pensou Foi lá E bateu com calma Tirando a bola Então não foi o que eu fiz Sabe? É o que a CPU fez Então eu Eu não gosto dessas coisas Cara Eu gosto Deu Eu faço a cagada Eu faço o gol Eu gosto Deu Deu fazer as coisas Então É o que eu não gosto Vocês estão vendo de novo O golaço do Gabriel Jesus Bate daça Lá no ângulo Sem chance pro goleiro Mas olha o que acontece Logo depois Gol Vamos lá Pra velha história do FIFA E sai a bola Ele sai tocando Aqui de boa Tocar uma Toca duas E daí vocês vão ver Olha Presta atenção na minha zaga Presta atenção na minha zaga Olha a zaga correndo pra trás Olha a zaga Correndo igual a idiota Presta atenção Na minha zaga Presta atenção Esse jogo aqui Tem um monte de pausas Vocês vão ver Olha ali Olha lá E gol Beleza Tranquilo aí Chute do Neymar A bola foi ali O meu único problema Com isso É o problema Que todo mundo tem Com a movimentação Do FIFA 18 Na saída de bola Olha Olha essa imagem Olha o espaço Que tá Entre a minha zaga E o lugar Onde tá a bola Qualquer time profissional De futebol Sabe que você Aperta Você pressiona o time Por que? Porque você não dá espaço Para os caras Dos atacantes Dominar a bola Então não tem motivo Para a zaga Estar tão atrás Sendo ainda Que o jogo acabou De começar E outra coisa Eu uso lá Naqueles negócios De tática personalizada Uma pressão alta Eu acho que eu uso 75 69 É uma pressão É uma pressão bem alta Que eu uso Então quer dizer Que é para o meu time Para a minha zaga Ir para cima Ela dá pressão Para deixar os caras impedidos E eles não fazem isso E é sempre Na saída de bola Parece que As informações Principalmente as informações Táticas Que é para o seu time ter Eles não tem Eles não conseguem entender Demora Para aquelas informações Entrar na cabeça do jogador E você acaba sendo Sempre ferrado Aí vocês viram Duas jogadas Duas que eu deixei Na cara do gol E duas Uma o De Bruyne Chitou para fora Outro o Ederson Fez uma defesa absurda Ali Justo o Gabriel Jesus E aí no finalzinho Também acontece Outro Outro Vocês estão vendo Parece que foi um gol Normal né Beleza Belo chute do Neymar Ali Não tem problema nenhum Nesse quesito Mas de novo A gente vai Para o lance Devagar né Vamos ver O primeiro O refreio Parece que o Benatia O que ele está fazendo lá Eu não estava controlando O Benatia Pode voltar aí No vídeo E ver Eu não estava controlando O Benatia Foi o CPU Olha o que ele faz Primeiro ele vem Dar condição para o atacante Por que ele está dando Condição para o atacante O que ele está fazendo isso Não tem nada Que ele está aí E depois O Walker está seguindo Ali o cara Que ele está seguindo E ele vai seguir junto Para que? Para deixar o espaço Aberto aqui Para o Neymar É incrível É incrível Não é um erro meu É um erro Eu não mexi A CPU do nada Resolve seguir Um cara nada a ver Tá ligado É complicado Cara É complicado É triste E ainda para acabar Para acabar mais No final de jogo Acontece isso aí Olha lá O goleiro dele Fez a cagada E olha o que acontece Com a bola Olha o que acontece Com a bola O que que é isso? Olha só Ele ia fazer Porque essa bola Ia para o Gabriel Jesus Presta atenção Vai voltar de novo Vocês vão ver Presta atenção No movimento No movimento Inicial da bola A bola ia sobrar No pé Do Gabriel Jesus Para ele fazer o gol Cara Olha lá Olha lá Olha o goleiro Ó Você viu? Ela está indo lá Para ir para o Gabriel Jesus Certinho para o Gabriel Jesus Olha aí Olha lá Mas aí Ela trava no chão Cara Ela trava no chão E ela acontece E ela explode Eu não sei o que acontece E De novo O adversário jogava bem Foi um jogo pau a pau E tal Nada contra o adversário Mas Esse tipo de lance Esse tipo de lance O lance do Benatia O lance da minha zaga Ali é um lance diferente O da zaga E esses dois ali É diferente Porque o da zaga ali É da saída de bola A saída de bola Sempre dá pau Mas Esse do Ederson Aí Do Ederson Que é o goleiro Do meu adversário E do Benatia É muito estranho Cara É muito estranho Porque São dois lances Que Não faz sentido nenhum O que aconteceu O primeiro É o Benatia Totalmente Sem Posicionamento Todo errado Eu não estava controlando ele Se eu estivesse controlando ele Ok Mas eu não estava É algo que a CPU Fez sozinha A gente não sabe por que É o que eu falei As minhas instruções Estão todas lá Bonitinhas e tal Do nada acontece Um bug bizarro Beleza O do Benatia A gente até pode aceitar Como um erro Que acontece de vez em quando Beleza 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 E daí vem o do Ederson Logo na sequência Sabe Vem logo na sequência E depois Depois daqueles lances Que eu mostrei pra vocês Deixei o De Bruyne Deixei o De Bruyne na cara Do gol De Bruyne bem Acho que tem quase Selo de perna ruim Se eu não me engano E foi lá Com a perna esquerda Isolou a bola Segundo lance Deixei o Gabriel Jesus Na cara do gol Ele já dominou Todo torto a bola Bateu bem Mas o Ederson Com a pontinha do dedo Salva a bola Bate na trava E sai Não consigo fazer o gol E daí na sequência Acontece esse negócio Do Ederson Da bola travar no chão Uma bola que o Ederson Fez cagada O goleiro dele Ia dar um bug Ia ser bug do goleiro dele E o goleiro dele Ia fazer uma cagada Ia fazer uma buíça Que não precisava ali Uma bola segura Então ele se jogou Pra tentar pegar a bola Ele fez cagada Mas a cagada Foi consertada Por uma mágica Que aconteceu ali Não sei como Eu não sei como Porque a bola Não faz sentido A física Não explica o que aconteceu Naquela bola Foi um bug de física Então Esses tipos de lances São esses tipos de lances Que dão essa Deixam essa Puguinha na orelha Da gente Sabe, cara A gente fica ali Porra Mas Será que essa merda É manipulada mesmo, cara? É Porque é uma coisa Eu não acredito Na manipulação Do FIFA escolher Se você vai ganhar Ou se você vai perder, tá? Eu já falei aqui várias vezes Eu não acho que o FIFA vai escolher Eu acho que existe o tal Do momento lá Que vai ter uma hora Que ele tá dando Coisa certa pra você E uma hora Que vai estar dando Coisa certa pro adversário Isso baseado Em como as coisas Tão acontecendo durante o jogo É isso que eu acredito Eu não acho que tenha Decidido um vencedor E um perderor, tá? É algo que Baseado nas coisas Que aconteceram Na partida Que estão acontecendo Você vai ter uma melhora No seu time Ou o seu adversário Vai ter uma melhora No seu time Ou, sei lá Ou o contrário Ou o seu adversário Tipo Seu adversário vai ter Uma piora no time dele E você vai ter uma piora No seu time, tá? Então Não sei se é melhor Ou piora Mas tanto faz Vocês entenderam, né? Uma hora você vai estar Com a vantagem Outra hora o seu adversário Vai estar com a vantagem Dependendo de como Tá acontecendo as situações Do jogo, né? E são esses pequenos lances Que frustram a gente Que a gente olha E a gente fica Com um pouco Traduleiro Porque são coisas Que você percebe Que não faz muito sentido Sabe? É muito estranho Não é erro seu E é uns bugs Assim que você Meu Deus, cara O que que acontece? Tem Porque é aquele negócio De novo Que eu sempre falo aqui, cara É comunicação É o principal problema Que a gente não sabe A gente não sabe A gente fica no escuro Se informassem a gente Que acontece Ó Se o seu jogador Errar muito chute Ou se ele tiver Se o seu time tá perdendo Ah, o seu jogador Vai ficar pior Não sei o que Avisa É só Avisa que a gente Tenta Entender o jogo A gente consegue entender melhor E consegue Né? Tipo Criar uma solução Aí com a nossa cabeça Com a nossa habilidade Pra tentar reverter isso Mas quando a gente Não tem essa informação Fica difícil A gente criar algo Pra combater Esse problema Né, cara Ou pra usufruir Dessa melhoria Então Esse é o meu principal problema E esses lances aí Eu tento trazer pra vocês Sempre Do jeito mais analista possível Botar a imagem ali Dá zoom Dá Botar em câmera lenta Tudo Pra vocês olharem E gerarem suas próprias conclusões Né? Eu dou minha opinião aqui Mas vocês tiram As suas próprias conclusões Na Na sessão de comentários E é isso aí Deixem nos comentários O que vocês acham Desses lances E De novo A Weekend League É triste demais Cara Triste demais Pobre menina Não tem ninguém Mas é isso aí pessoal Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueça de deixar Aquele monte de joinha Aqui pra ajudar na divulgação Cada vez mais Um joinha importante Nesse YouTube Bugado Mas é isso aí pessoal Não esqueça que agora O canal é parceiro aí Da Join Billy Games Então vão lá Se inscreva no canal deles Porque quando eles chegarem A 20 mil inscritos Eles vão sortear Um Play 4 Ou um Xbox One Você Que tá aí Decide Então Corre lá Chama o papai Mamãe Vovó Papagaio Periquito A vaca Que você tiver na sua casa E Fala pra todos E deixe se inscrever aí No canal do Join Billy Games Pra chegar rápido A marca de 20 mil inscritos E rolar esse sorteio Fenomenal No canal deles Beleza Você pode se inscrever no canal deles Cicando no botão Que tá aqui do meu lado Ou clicando aqui no card Que tá em cima Da minha cabeça Beleza pessoal Então é isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais